Quanto tempo dura um queijo após aberto? Bem, isso varia demais. Obviamente, os produtores dos queijos nos informam isso nos rótulos. E quando você recebe um queijo que foi fracionado aqui na loja, tem a etiqueta de validade. O que vai modificar muito o seu queijo é a geladeira. Ela é muito fria e muito seca, então o seu queijo resseca. O que você tem que fazer é proteger o seu queijo. E aí você pode fazer isso facilmente com filme plástico. É super fácil, só pegar um pedaço de filme plástico, coloca o queijinho, se já tiver aberto, né? Pra baixo. Importante tirar o máximo de ar possível aqui da embalagem. Mais um agora. E tem mofo aqui na casca desse queijo também. Esse mofo pode migrar aqui pra dentro. É normal. O queijo é um alimento vivo. O ideal é que você compre queijo igual você compra legumes, verduras, frutas, carne. Basicamente toda semana. Essa é a melhor dica. Mas com certeza, se você cuidar dos seus queijos dessa forma aqui, eles vão durar um bom tempo.